Olá, o meu nome é Miriam e quero dar-te as boas-vindas à Meditação do Equinócio da Primavera. Convido-te a celebrar a mudança de estação, vivenciando um momento de equilíbrio, momento em que o hemisfério norte e sul recebem a mesma quantidade de iluminação solar, momento para despertar do sono de inverno e nos conectarmos com o que desejamos que prospere. Veste que te sentes ou te deites numa posição confortável, num local onde não possas ser incomodado. Fecha os teus olhos e traz a tua atenção à tua respiração. Inala e exala, naturalmente, sem julgamentos. Inala Exala Inala Exala Inala Inala Exala Hoje, plantaremos as sementes dos sonhos que se encontram no teu jardim da consciência, O local onde os teus pensamentos nascem e se manifestam, em sensações, ações, até que se chegam à realidade. Mas primeiro, temos que limpar o sol, limpar os detritos do inverno e criar espaço para novas ideias, novas relações, novas experiências. Para tal, tiremos um momento para questionar, para questionar como estamos, como está a nossa saúde, como está a nossa mente, que pensamentos me inspiram. Como está a minha casa, como está a minha casa, o meu trabalho, como está a minha relação, estaremos conectados, quais são as minhas maiores ambições, os meus maiores objetivos. Asi que, 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 asi que asi que, 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 asi Amém. O Deus Ardindo da Consciência está agora preparado para que te foques no que desejas. Os sonhos, as ideias que planeaste há uns meses atrás, ou mesmo algo novo que tenhas imaginado recentemente. Cada um destes sonhos apresenta uma semente. Semente que guarda para ser plantada no teu sol fértil, para brotar da escuridão e ser nutrida por meio de seus esforços até atingir o seu potencial. Transitaremos agora para um momento de silêncio, com tal convida o teu subconsciência, toda a magia pura, tudo o que te inspira, o que te motiva, o que te dá poder a guiar-te nesta nova estação. Tchau. 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 Bem-vinda à primavera, as flores começam a desabruçar, os animais acordam da sua hibernação e os dias ficam mais claros. Este é o momento de renascer, de expandir, de aproveitar todo o teu potencial, de trazer a ti toda a luz do sol. Não te contenhas, o teu jardim de consciência, aguarda-te, é hora de recomeçar. Namastê. 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 Namastê.